Olá amigo internauta, já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, essa é a edição número 82, o programa Consciência Próspera sempre lembrando que tem um apoio, tem um apoio do Instituto Biosegredo e na parte técnica aqui nas operações, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira. E antes de nós apresentarmos a nossa convidada que vai falar sobre a dinâmica energética do psiquismo, uma mensagem para você. Agradeço. Agradeço os olhares que silenciosamente encontram os meus nas esquinas da vida e os corações que dançam de mãos dadas os sonhos antigos na força do amor presente, que este dia seja perfumado com a beleza do inocente sorriso. Então, esse bloco a gente já nasce, já traz essa expressão e essa frase para você de inspiração, porque a dinâmica energética do psiquismo tem tudo a ver com essa questão do olhar, do corpo, das energias, dessas percepções. A nossa convidada que vai falar sobre a dinâmica energética do psiquismo, o Deppler, é a Marcia Gouveia Lousada, que é psicóloga, psicoterapeuta, consultora organizacional, ela especializou-se em psicologia transpessoal e ela é uma das pessoas que aplica a metodologia Deppler e vai estar aqui falando sobre a metodologia Deppler. Seja bem-vinda, Marcia, tudo bem? Tudo bom. Que bom, que bom. E fala para a gente, o que é, como é que começou, o que é o Deppler, dinâmica energética do psiquismo? Como é que começou isso? Como é que surgiu isso? Surgiu em 1990 com a fundadora Teda Basso e a Aida Pustinic. Elas começaram com esse curso que busca o autoconhecimento, o autodesenvolvimento humano. E é um curso de duração de três anos. E desde 1990 até agora elas fazem o curso. Começou em São Paulo e Salvador? Desde 1990 até hoje. Então, quantas turmas já se formaram? Você tem ideia? Bastante? É muita turma, porque começou em São Paulo e Salvador e depois abriu Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Maceió. E também Buenos Aires. E também Buenos Aires, porque a Teda, ela é argentina, veio da Argentina. E nesse processo de três anos, o que é que é abordado? Qual é a base? Nesses livros que você trouxe para a gente, tem alguma base em relação aos conceitos que é abordado na Depp? Qual seria a primeira indicação de leitura para a pessoa que quer conhecer um pouco a dinâmica energética do psiquismo? Em termos desses dois livros, seria o Corporificando a Consciência. Ele é o livro básico, teórico, onde aparece toda a teoria. É o primeiro livro, é o inicial. Tem toda a teoria do Corporificando a Consciência. E depois, a gente disse que a Depp é co-criada, é uma co-construção. Então, deste livro, que foi em 2000, até este livro, que foi em 2005, e foi reeditado agora, ano passado, em 2011, a gente continuou a compreensão, que a gente entende o ser humano como um ser multidimensional. E a gente continuou, e aqui tem a teoria dos triângulos. Aqui, essa teoria, ela não aparece nesse livro, ela começa só nesse livro aqui. E a gente entende a teoria dos triângulos, ela está baseada na geometria sagrada. E a gente compreende o ser humano através dessa teoria. É como se fosse um mapa para a compreensão do ser humano. Não sei se dá para as pessoas verem, mas a teoria dos triângulos é simbolizada nessa própria imagem da capa, é isso? Isso. E é nessa imagem que a gente está mostrando aqui no livro. Não sei se as pessoas estão conseguindo ver, mas se vocês clicarem na internet, no oráculo da internet, que vocês já sabem qual é o nome do oráculo da internet, vocês vão descobrir. Clicando aí, digitando triângulos, estruturas de compreensão do ser humano, você vai ver essa capa desse livro aqui. E qual que é essa base? O que significa cada um desses triângulos que estão aqui na capa do livro? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho. Você vai voltar um pouco. Falar um pouquinho da Depp, de modo geral. A Depp é uma escola que trabalha, ela atua de modo vivencial. A gente tenta fazer a integração entre o aspecto físico, emocional, mental e a espiritualidade. E na medida... Físico, mental, emocional e espiritualidade. Isso, os quatro aspectos, até chegar o aspecto do... Até chegar à espiritualidade. Então, a gente começa nesse... Trabalhando a consciência no corpo, onde a gente vai pegando toda a consciência. É bastante vivencial a escola. Constantemente, vocês abrem na turma para fazer as aulas e experimentar as pessoas sentindo o corpo sobre os processos vivenciais do curso. Recentemente, teve uma aula lá no Depp, que fica na região ali da Vila Mariana, um pouco ali perto do metrô Santa Cruz. Ali, eles podem sentir, por exemplo, perceber como é que é o processo, é isso. Isso. Nós vamos ter uma aula aberta agora, dia 10 de março. Começa às 10 horas da manhã. E vai até a 1 da tarde. Vão ser 3 horas, para as pessoas poderem perceber e sentir como que é esse curso. Porque, na medida em que você vai percebendo, você vai fazendo, vai ficando mais fácil a compreensão. Você me perguntou sobre a teoria dos triângulos, né? Então, a gente faz um paralelo entre os triângulos e esses aspectos. Por isso que eu quis entrar nesses aspectos primeiro. Entendi. Então, esses aspectos, por exemplo, o primeiro triângulo a gente chama que é o físico. O segundo triângulo é o emocional, o terceiro é o mental, até chegar ao quarto triângulo, que é a espiritualidade. É o coração e a espiritualidade. Ah, que legal. Então, aqui teria o primeiro, que é bastante complexa essa teoria, né? Eu acho que é mais difícil de falar dela. Mas a gente é um curso que trabalha, a gente acredita na totalidade, né? E o curso busca, o objetivo do curso é a pessoa fazer contato com o divino que está dentro de si. Porque a gente acredita que quando a pessoa faz esse contato com esse divino, ela deve, vamos dizer assim, manifestar esse divino na Terra. Entendi. E é isso que o curso busca, é isso que o curso procura. Para a pessoa acessar a plenitude dela, a plenitude integral da pessoa. Sim. E a gente acredita que, na medida em que o ser humano vai crescendo, muitas impregnações vão acontecendo. E a pessoa vai ficando impregnada e cheia de mandatos e crenças. E só consegue. E cada impregnação dessa é como se guardasse um pouquinho de energia. É como se fossem as couraças? É, nesse estilo das couraças. Só que as couraças, a gente pensa as couraças como se tivessem presas no corpo, né? Sim. A gente também trabalha com a questão do presa no corpo. Então, a gente é bastante vivencial. A gente tem muita aula vivencial. E, através desse trabalho de consciência no corpo, ou de corporificando a consciência, por isso que tem esse nome, a gente vai se dando conta da gente mesmo, das nossas crenças, das nossas couraças, e vai desimpregnando. E, na medida em que vai desimpregnando, e essa energia vai ficando mais fluida, a gente vai, essa energia vai chegando, vamos dizer assim, no inconsciente emergente, que é o lugar onde está o nosso ser, né? Inconsciente emergente. Isso. É uma das ideias que está aqui nesse livro. O inconsciente emergente é onde é o nosso ser mais livre, vamos dizer assim. É a presença. A gente chama de presença. Muito bem. A gente vai ver uma imagem que a Marcia trouxe para a gente. Uma imagem, por favor, Alê. Olha lá, a mandala, né? A mandala do DEP. Fala para a gente sobre ela. Essa mandala, ela tem os oito triângulos, aliás, os nove triângulos, né? Esses oito pares de triângulos, eles são a representação da gente na Terra. E o quinto triângulo é que eles são sobrepostos, né? Então, são oito, mas são quatro pares, assim, né? O primeiro par, ascendente, descendente, ascendente, segundo par, descendente, ascendente, até o quarto. E o quinto, ele é a totalidade. Ele é o Mahayantra? Mahayantra. É da concepção hindu? Eu acho que seria, da concepção hindu, é o... Não lembro o nome agora. Seria o ser, né? É o ser, é a totalidade. É o tal dos chinês. Ok. Mais uma imagem, por favor, Alexandre, dessas que a Marcia trouxe para a gente, para a gente conhecer um pouco sobre a dinâmica energética do psiquismo. E aí está a fotografia das fundadoras. Como é que é o nome das fundadoras? Fala para as pessoas, para se conhecerem um pouco. A Teda Basso é aquela que está de azul, ela que é argentina, ela é a fundadora, é uma das fundadoras, e a Aida Pustionique é a outra que está ali, de cabelinho cinzinho, grisalho, né? A Teda é argentina e ela tem... ela é terapeuta corporal, fez diversos cursos, e a Aida é psicóloga e também fez diversos cursos. Você falou sobre o processo de acabar com os limites, acabar com os processos de limitações de crenças, de emoções, né? Como que o ser humano, nesse dia a dia, nessa correria constante que as pessoas têm, como é que a gente pode, então, trabalhar com essas crenças, ou melhor, se livrar dessas crenças limitantes e gerar uma nova crença, uma crença facilitadora? Como é que a DEP trabalha nesse quesito? Como é que a DEP trabalha nesse processo com o ser humano? Então, a gente não pensa que vai acabar com essa crença limitante, né? Ela não é acabável. O que a gente pode fazer é desimpregnar, né? E aí, cada um tem o seu... é o seu processo, é o seu trabalho. Nós, na DEP, nós não fazemos o trabalho da pessoa. A pessoa é que faz o trabalho nela mesma. Então, nós temos, por exemplo, um grupo de 40 pessoas, 50 pessoas, e cada um está trabalhando em si mesmo, e nós estamos dando suporte para aquele trabalho acontecer. A gente oferece esse trabalho. Então, quando a pessoa vai em busca de si mesmo, ela vai encontrando o... Ela encontra o lugar onde ela quer olhar, vamos dizer assim. Então, ela entra em contrato com aquele lugar e faz... e percebe qual foi o início daquilo. E, na medida que isso percebe, ela consegue desimpregnar daquilo emocionalmente. Então, não é que você acaba com aquilo. Aquilo continua porque a sua história continua ali. Mas aquilo perde a carga energética. A carga emocional. A carga emocional e a carga energética. A gente anda... a gente não fica só na emoção. A gente trabalha muito com o campo energético. E a gente vai afinando a nossa percepção energética. Que é algo que, no nosso dia a dia, a gente não olha muito. A sociedade não nos ensina a olhar para o energético. E, na DEP, a gente trabalha muito com isso. Então, a gente trabalha com a percepção do energético. E, na medida que a gente libera a carga energética, Então, essa energia fica mais fluida e ela volta para esse inconsciente emergente E possibilita o encontro com o divino dentro de si. Possibilita esse encontro consagrado. Então, por exemplo, é costumeiro que, nos primeiros anos, Os trabalhos são mais catárticos. São mais emocionalizados. E, na medida em que vai passando essa fase, A gente brinca fazendo faxina, vai fazendo limpezinha. Então, as pessoas vão tendo mais tranquilidade, mais calma. E as meditações, inclusive, vão ficando maiores. É possível prolongar o espaço de meditação, Porque as pessoas já suportam ficar 40 minutos de meditação, Uma hora de meditação. E, antes disso, fica muito difícil. Porque a cabecinha fica assim, Trac, 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 Fica falando o tempo todo. Automático, né? Vamos ver mais uma imagem. Olha lá, a foto com a turma, né? As fundadoras, mais uma turma. E estão vendo que você está lá também. É, esse aí é o que a gente chama de colegiado de São Paulo. São os professores, é isso? São os professores e o grupo de assistentes. São as pessoas que estão mais próximas da escola, Nesse momento. E estão ajudando, nessa época, A gente fazer os cursos. São todos professores, assistentes da escola, Daqui de São Paulo. Cada região tem os seus. Ah, legal. Essa é uma mandala de cristal Que nós temos, ela fica no centro do salão, Que é aqui na Rua Jureia. E, em volta dela, foi uma coisinha de formatura, Então, a gente colocou as velinhas. Na próxima imagem, que dá para ver a extensão do salão também, Vai ver o centro, né? Olha lá. Aí ela está coberta, né? É, essa daí é a mandala coberta. Esse aí foi um dos trabalhos que os alunos fizeram. E foi a hora de fazer a interação do grupo, né? Uma das horas de partilha. Eu acho que tem mais uma. Vamos ver mais uma? Esse é o tamanho do salão. Quantas pessoas cabem nesse... Olha, a gente já teve 120 com folga. 120 pessoas trabalhando, Dessa metodologia da DETA, Dinâmica Energética do Psiquismo. Foi um encontro... As turmas, elas são um pouco menores, Mas esse dia foi um encontro internacional, Que nós temos de dois em dois anos. Então, nós tivemos 120 pessoas no salão. Dessas pessoas que vão, 120 pessoas, Qual é a média ou qual é a busca que essas pessoas trazem? O que é que elas trazem? Por exemplo, tem pessoas que chegam em um determinado espaço Que é por um problema emocional, Outro é por um problema mental. Qual é o enfoque? Qual é a maior incidência das pessoas que buscam a formação do DETA? Vocês também fazem as entrevistas para a pessoa entrar e fazer o curso. O que é que eles mais procuram? O que eles buscam, no fundo, É esse encontro com o ser. Esse encontro com o divino dentro de si. Com a sua essência. Esse é o que as pessoas mais buscam. Agora, é engraçado, Porque às vezes elas não têm nem muita clareza Sobre o que elas estão buscando. E aí, na entrevista, a gente percebe Se é isso que elas estão buscando E aquilo que a gente pode oferecer, Que é esse encontro. O que é interessante é que, Para fazer esse encontro com o ser, No nosso método de trabalho, A gente faz uma limpeza Para estar a parte emocional e mental. Então, trabalhando as crenças, Trabalhando a afetividade, as emoções presas. Então, algumas pessoas, Na medida em que vai passando os anos, A gente tem uma classe específica Onde a gente pede que as pessoas repensem. No final de cada ano, Antes de passar para o ano seguinte, A pessoa precisa repensar Para saber se ela quer mesmo continuar, Ou para ela já está bom, Ou para ela já foi suficiente. Então, quem continua, Continua com consciência. Porque o nosso trabalho É a ampliação da consciência, O desenvolvimento da consciência. Trabalhar, Fazer as ações na vida com consciência. Para você, Márcia, Você chegou uma vez também, Você foi lá, Passou pela entrevista, Passou por todo o processo, Fez a formação de três anos, Acho que anteriormente era quatro anos, Se não me engano, Era quatro anos, Aí reduziu para três anos. O que você sente na sua vida, No seu cotidiano? Qual foram os benefícios Que essa dinâmica, A energia do psiquismo, Criou e gerou para você? Compartilhe com nossos amigos internautas, O que foram os benefícios para você, Márcia? Você é uma das educadoras hoje, Uma das professoras do curso, Não é isso? Sim. Das instrutoras? Sim. Para mim, Foi muito bom, Foi... É até difícil falar, Porque foi uma mudança, Eu era uma Márcia antes, Agora eu sou uma Márcia depois. Eu mudei muito com esse curso, Eu tive uma transformação muito grande, Eu ganhei uma consciência muito grande de mim mesma, Eu aprendi a ter percepção de campo, Essa percepção energética, Esse feeling, Porque eu já era naturalmente sensível, Mas eu não sabia muito o que fazer com a minha sensibilidade, E na DEP eu aprendi, Esse recurso que eu tenho, E que eu desconhecia, E isso é de muita utilidade, Em todo o meu trabalho, Como terapeuta, Como consultor organizacional, Enfim, Isso é muito útil, E é tão bom, Que eu não consegui sair de lá até agora, Nem tenho vontade de sair, Eu tenho vontade de continuar, E de ajudar com que esse curso continue, Para que as pessoas possam ter, A chance de fazer a DEP, Porque, É transformador, Ninguém entra na DEP 1, E sai o mesmo, Você entra na DEP, Se você passar pelos 3 anos, E se você quiser, Mergulhar em direção a si mesmo, Você mergulha, E você se encontra, E hoje eu sei, Quem eu sou, O que eu quero aqui, O que eu estou fazendo aqui, Eu tenho tranquilidade, Eu tenho paz, Eu encontrei a felicidade, Nesse processo da dinâmica energética do psiquismo, Você até falou de campo, De perceber o campo, De ter acessibilidade do campo, Na abordagem da DEP, A dinâmica energética do psiquismo, Aborta também os campos morfogenéticos, Como é que é esse processo, E o que seria esse processo dos campos mórficos? Então, Os campos mórficos, É uma teoria feita pelo Sheltrick, Rupert Sheltrick, E, com certeza, A DEP passa por eles o tempo todo, Você trabalha com os campos mórficos, O tempo todo, E você trabalha, Trazendo essa compreensão para as pessoas, E não só a compreensão mental, Racional, Mas a compreensão sensorial, Campos mórficos são diferentes níveis de campo, Diferentes níveis de campo, Então, por exemplo, As mulheres formam um campo mórfico, As mulheres em São Paulo, São Paulo forma outro campo mórfico, Então, são campos energéticos diferentes, X grupo tem um campo mórfico, Uma espécie animal tem um campo mórfico, E a DEP passa pela explicação conceitual sobre isso, E passa pela explicação sensorial também, Então, a gente tem exercícios de grupo, Onde as pessoas de olhos fechados, Percebem o que estão acontecendo, Percebem quando uma pessoa sai do grupo, Por exemplo, Quando a pessoa volta para o grupo, Percebem o impacto que é feito, Por exemplo, Todo mundo de olho fechado, Tira um elemento do grupo, Isso traz um impacto energético para o grupo, E que é perceptível, Só que a gente não está acostumado a ter essa leitura, E os trabalhos na DEP fazem com que a gente desenvolva essa leitura, Então, você percebe, por exemplo, Que ficou um vazio, Você percebe que você se sentiu mal com aquele vazio, Então, você vai afinando a percepção, É uma sintonia finíssima, Há um nível que você se dá conta que Você é muito mais do que aquilo que a gente está acostumado na sua cabeça, As informações chegam por todos os poros, A pessoa, por exemplo, Ela está num grupo, Está lá no círculo, E se alguém, por exemplo, Vai ao toalete, A pessoa sente que aquela pessoa saiu, E às vezes ela pode sentir também, Por exemplo, Se a pessoa não está se sentindo bem naquele grupo, Ela pode também ter essa percepção, É isso que você está dizendo, No campo morfogenético. É a percepção no campo de energia. Do campo de energia. Do campo de energia. Do campo de energia. Do campo de energia, isso mesmo. Na NUDEP, Na Dinâmica Energética contra o Psiquismo, Também atua e trabalha com o processo da cartografia? Existiria uma cartografia também? Sim, a gente trabalha com a cartografia. A cartografia é um mapa, É um mapa onde a pessoa, Quando está fazendo o processo, Trabalha de consciência no corpo, Ela identifica em si mesma o lugar onde ela quer trabalhar. Então, na cartografia, Ela faz uma anotação Para que ela possa aprofundar aquele ponto. Ela auxilia a cartografia, A auxilia a pessoa, Para a pessoa fazer contato com Com determinado ponto dentro de si. E aí já está integrado o físico e o emocional, E o mental, muitas vezes. E depois que ela faz o processo, Ela volta, ela reolha a cartografia, E ela pode ficar mais perto de ela ressignificar aquilo. Um processo. É como se fosse uma anamnese do processo da pessoa, Quando ela começa o curso e... Na medida, a gente vai fazendo durante todo o curso. Todo o curso é fazendo. A maioria das aulas, Não vou dizer que são todas as aulas, Mas um grande número de aulas vai se fazendo esse processo. E as pessoas vão trabalhando, E a ideia é que vão arquivando isso. Elas são feitas em formas de perguntas? De como que são feitas a cartografia? É um mapa. É um... É que não dá para ver aqui. É o desenho de uma pessoa. Sim. Onde tem os triângulos. E a pessoa... E aí, por exemplo, eu faço lá meu trabalho corporal. Mexe, 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 mexe. E percebo que eu estou com uma dor aqui na garganta. Aí eu vou lá no meu... Recebo uma folha que tem essa pessoa desenhada. Então eu faço um... Um marco, uma marcação. Eu tenho conetas coloridas. Então eu marco de preto, de vermelho, de verde. Sim. E aquilo tem um significado para mim. E depois, quando eu aprofundo, Eu aprofundo aquela dor de garganta. E eu vou entender o que está acontecendo naquela garganta. Qual foi o sapo que eu engoli, que eu não pude falar. Onde que isso estava preso. E aí continua. Então eu posso ressignificar aquela história da minha vida e desempregnar e liberar energeticamente aquela história. E aprender a falar, e aprender a... Enfim. Muito bem. A gente então agradece aqui a participação da Márcia Lousada, que é uma das estruturas da DEP, da Dinâmica Energética do Psiquismo, que vocês já devem ter ouvido falar. A Teda e a Aida, elas são bastante conhecidas no meio. Agradecemos também a participação de vocês assistindo ao nosso vídeo. A participação de vocês interagindo com a gente, mandando suas questões também de e-mails e sugestões de convidados. Olha, anota o e-mail aí, que é o meu e-mail do Samuel, para você mandar sugestões de outros, de futuros convidados, para estar vindo aqui no programa Consciência Próxima. O programa Consciência Próxima tem o apoio do Instituto Bil Segredo, e ele tem aqui na parte técnica Alexandre Ferreira. Essa foi a edição número 82. Eu agradeço vocês estarem aqui com a gente, e esperamos revê-los, é óbvio, na próxima edição. Tenha uma boa vida e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri